Olá moços, dia 23 de julho teremos nosso show lá em Brasília Pra comprar seu ingresso é só clicar no primeiro link na descrição, tchau! Fala galera, aqui é o Mike começando mais um vídeo pra vocês e dessa vez galera Vamos jogar aqui Assassinos do Mundo do Meu Malvado Favorito 3 galera Isso mesmo, o filme que é lançamento tá nos cinemas e a gente vai fazer aqui uma versão do filme do Assassinos Ficou muito engraçado galera, então já deixa seu like se você gostou do vídeo E também não deixe de conferir galera, os ingressos da Cesar Craft Parts vão lá desse mês Dia 22 São Luís, dia 23 Brasília e dia 29 dia 30 em Porto Alegre galera Então você não deve perder esses eventos que vão ser demais lá A gente vai jogar esconde esconde ao vivo com vocês e vai fazer um monte de outra coisa Diversas atrações super legais com a participação de diversos youtubers muito legais também galera Você não pode perder, então compre seu ingresso e vamos pro vídeo Vamos lá então ver galera quem vai ser assassino, detetivo e inocente nesse mapa aqui de Meu Malvado Favorito 3 Quem quer ser o primeiro, apertar o botão, tirar o dispense e descobrir aí o seu futuro nesse mapa? Eu quero, eu quero Não, não, Batista, não vai lá Batista, pode apertar Pode apertar, pode apertar, beleza E uma coisa, eu quero mostrar antes da próxima pessoa perto do botão Mike, olha só pro olho do Mike galera, ele pisa com o olho do Mike Eu tô piscando galera, eu pisco porque eu sou um boneco de Minecraft evoluído de vocês Ué, você não tá piscando mais agora pra mim Aê, piscou Ê, Zaraiva, vambora A gente sabe que eu pisquei, eu vou pegar Não pega, vai café Vamos lá então Eu adorei o que eu peguei aqui Vai o Paulo, pegou o assassino obviamente, ele sempre é assassino Eu peguei aqui o meu e agora o último que falta é o Thaís O meu eu não posso contar Mike, mas eu sou assassino Bom, vamos lá Vamos lá agora galera, abrir o baú e ver aqui o futuro e o destino de cada um Lembrando que obviamente o assassino pega a faquinha e o detetive pega a arma Então peguem os itens aí, peguem indeterminados, tá todo mundo pegou E vambora, vambora, vambora Peraí, peraí pessoal, eu me recuso a ser o assassino com essa paca feia aqui Pelo amor de Deus, alguém troca Ué, o cara já admitiu que é assassino Já admitiu que é assassino Ó, lembrando que a gente tá na casa do grupo E tem uma área que é secreta ainda que a gente não pode ir que é lá embaixo É lá embaixo, né, que é muito apelão É, porque é muito grande aquela área lá embaixo onde os minions ficam É, mas se é uma área secreta, por que você tá contando pra gente? Não, não é uma área secreta, é proibida, eu usei o termo errado, entendeu? Lembrando que, galera, essas partes amarelas e azuisinhas são os minions Então finge que são os minions, ok? Eita, tá todo mundo aqui Ah, mas eles sempre foram os minions, aí tá todo mundo Ô, Peck, esse lugar lá embaixo não é exatamente um lugar secreto É um lugar onde você consegue fazer um favorzinho Ih, você tira esse papelzinho da mão que parece uma faca O outro aí tá com medo do meu papel cortante? Não, não, mas o cafeinado é o pior assassino Então se o cafeinado fosse assassino, eu não teria medo Porque eu sei que... Ó, mas eu posso falar uma coisa? Vou ter que matar, vou ter que ser que... Pode falar, pode falar Tem papel que corta mais que faca Ih, eu posso falar uma coisa? Tem palavras que cortam mais que faca e papel Posso dizer qual é o papel que corta mais que facas? Pode O papel de trouxa Eu ia fazer... Galera, galera, infelizmente Eu peço desculpas a todo mundo que tá vendo esse vídeo agora Por favor, me desculpa E é legal que os quarts aqui em cima, galera Cada quarts tem um tema, viu? O quarts de TNT, esses quarts aqui, olha só Tem um monte de minion brincando aqui Eu acho que o quarts de TNT deve ser do Gru Que é o vilão do... O vilão não, né? Ele é o vilão do bem Eu não sei dizer que é o vilão É, mas o terceiro filme, na verdade Ele vai ter um irmão, né? Que eu não sei também se é do bem ou do mal Peraí, só eu que ouvi um tiro? Eu ouvi também Ué? Gente, eu ouvi um tiro não O assassino tá com arma agora? Como assim? O amor do assassino Eu estou... Eu estou assustado e com medo ao mesmo tempo Que estou assustado e com medo ao mesmo tempo que estou Peraí, gente, vamos fazer uma... Aquela... A famosa? A famosa Faz a apontagem aí, faz a apontagem Café Ok Tá aí I am here Ih, o cara é americano O que? Mark Opa Back Eu tô aqui Peraí, gente O cafeinado morreu Já descobri que tem arma Parado Já sei quem atirou Cadê, cadê, cadê o corpo do cafe... Meu Deus, cafeinado, aperta a Z Que você tá bugado aqui pra mim Você não tá deitado Onde o cafeinado tá? Se afasta Ele tá no caminho Aí, pronto Como assim? Eu não sei Tá morto aqui Ele tá morto aqui Eu tava te seguindo Nossa, que medo Sabe por que, Peck? Você afastou Gente, alguém me ajuda Tem um cara tirando ele aqui Peraí Gente, o detetive é o assassino Ele tá tentando matar a gente Calma aí, calma aí O corpo do cafeinado tá aqui Café na cena, morrerá E vão Tome as pétalas Onde ele tá? Caramba, onde é que deu o corpo do cafeinado? Onde o cafeinado tá? Ele tá... Ele tá... Ele tá... Peraí, agora você virou o quê? C.S.I. Miami agora Peraí, ele é o detetive Peraí, volta aqui, Terry É do outro lado É na cozinha, Terry Vem cá O Terry virou... Ninguém perde de mim Todo mundo na frente C.S.I. Minions Eu vou fazer outra coisa aqui Eu não tô nem pro cafeinado não Vou fazer outra coisa É ali, ó Ali, ó, louco, gente Olha o sangue aqui explodindo As artérias do cara no chão Olha, eu fiquei sabendo Que o Terry ia cozinhar Ali, ó Olha lá Bom, eu vou dar uma volta Eu vou dar uma volta Porque... Eu já tô dando uma volta aqui, Peck Porque eu não quero saber Eu não sei quem é o assassino Eu sei que não é o Terry Mas eu tenho medo de descobrir quem é E eu não quero nem chegar perto Eu não quero também Lembrando que o cafeinado Foi o primeiro a tirar o papel Então, na minha opinião Ele era um dos principais Pra ser o assassino, né? Porque quem tira o primeiro O Max tem assistente E não foi ele Ó, uma coisa Eu vi o cafeinado aqui do túnel Segundos antes dele morrer Então eu acho Quem matou ele tá ligado Eu acho que é você Então é você, ó É essa que eu vou te entregar, mais Pode ser, né? Mas quem sabe Ó, esse pode ser Deixou aberto A muitas interpretações É, exatamente Quem quiser me matar Eu tô aqui Num lugar aqui Ah, então é o seu, Diego Muito obrigado, Diego Você não falou antes Ah, não Gente Acho que eu sei quem é Você afasta de mim Quem que é? Quem que é? Tá, afasta de mim Peraí, peraí, peraí Antes você fala Fala quem é Fala porque você acha Que é essa pessoa O que eu acho É o seguinte Desde que essa partida começou Toda vez que eu me refiro A essa pessoa Ela continua calada Inclusive eu tô falando Sobre ela Ela sabe que é sobre ela E continua calada Quem que é? Ela tá muito à espreita Essa pessoa Tá aí, Mike Na sua frente Eu sei, é o Batista Sai de frente de mim, Mike Peraí, peraí, onde vocês estão? Onde vocês estão? Olha pra mim, Mike Não, 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 não O que, o que, o que? Aparece aqui do meu lado Eu tenho a minha defesa Abre essa porta, Batata Peraí, peraí, onde vocês estão? Onde vocês estão? Onde vocês estão? Vem lá em cima Vem aqui, vem aqui Deixa eu dar a minha defesa Vem aqui Não, dá a sua defesa Eu vou explicar Posso dar a minha defesa? Ele tá aqui Pode estar preso O que? Ele tá preso Eu tô te seguindo Porque perto de você Eu me sinto seguro Ah, é? Ah, é que? Ah, sim Peck, abre essa porta Porque agora, nesse momento Eu vou arriscar o meu distintivo Então vai, Peck Tira a cara dele Ele é inocente e assassino Eu falei que era o policial Que era o assassino? Fala a carta O que tá escrito É inocente e assassino? Tá escrito que ele é Inocente Ah, não É o Mike Não Sou fora Dropa a sua arma Tá aí Ai, cadê ele? Pega Vai, eu tô Vem em cima, Peck Corre Eu tô mesmo Porque você tá no chão deitado Não sou eu não, gente Eu tô mais confortável Vai Eu achei que você tava morto Peraí, eu, Mike Eu, Mike Cadê ele? 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 Eu sabia que era ele Matou o Paulo Mike Oi, Paulo Já foi muito longe Já foi embora Só que eu vou ficar aqui em cima Meu Deus Gente, só tô eu vivo Eu tô com muito medo Pessoal Falem comigo Oi, Mike Oi, Paulo Você vem buscar arma Vamos conversar Mas eu nem sei o que eu estou Mas eu tô muito longe Mike, a arma tá bem na escada Em cima Vem, Mike Logo Mike O cara é um monte de conversa Ai, caraca, me empurraram Que bom de Deus que conversa, mano Desculpa Nossa 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 Assassinado fazendo parkour Caraca É que eu matei ele, velho É que essa arma aqui, galera É uma nova arma Ela demora um pouco É, você tem que puxar pra trás Daí ela atira, entendeu? Exatamente Nossa, ô Mas, meu O cara achou que era Não, e o melhor Foi que o Thayer dropou a arma E ele ficou deitado aqui Eu achei que ele tinha Que alguém tinha matado ele Ele falou Não, é porque é mais confortável no chão Ô O pensamento é esse, Thayer Ah, é, mas foi um bom É, muito bom Essa primeira rodada foi doida Eu sabia que era o Paulo Não, sempre sei que é o Paulo Sempre é o Paulo Sempre é o Paulo Enfim, vamos pra próxima E vamos fazer o Paulo Ser o último a tirar agora Pra não ser ele Vamos pra próxima, galera Vamos lá, então, galera Segunda rodada Eu quero a sua primeira a tirar Eu quero a sua primeira a tirar Pode tirar A sorte está do meu lado agora Ok, peguei meu papel Eu quero ser o terceiro Então vai, café Vai, café Terceiro, Mike Quem vai ser o próximo Ó, aqui, o Thayer pegou Thayer, beleza Falta o Batista E depois o O Aloha parece ser o último O assassino Beleza, o assassino pegou Bom, vamos abrir o baú aqui Pegar os itens Lembrando 3, 2, 1 Peguem os itens Ok, todo mundo pegou os itens E agora vamos esconder Lá na casa do Gru Do meu malvado favorito Vamos lá Será que o irmão dele mora junto com ele? Não Então tem que ver o filme Pra descobrir Meu, eu quero ver esse filme Porque eu acho que O irmão dele Eu acho que o irmão dele É um cara super mais da hora que ele, sabe Pelo que eu vi pelos trailers Mas eu tô muito soz Pra ver o filme também Mas o Gru tem inveja E os filmes do irmão Tipo, ele não curte muito o irmão dele Você viu, ele ficou bem incomodado Que ele apareceu do nada Bom, pelo que eu vi no trailer também Ah, não Ah, não sei A dúvida Parece que está acontecendo A dúvida verdadeira aqui É quem o assassino Eu tô com medo Eu não sei Em quem confiar mais Eu não Ô, ô, ô Ê Lê Eu tô escrevendo um livro aqui, ó Nem vem, nem vem Posso ler seu livro? Pessoal, eu tenho uma teoria Pessoal, eu tô escrevendo ainda Volte daqui a algum tempo Ô, gente Eu posso falar sobre a minha teoria De quem é o assassino? Claro Olha O assassino querendo falar Quem é o assassino? É claro Tem que ter um álibi É, vocês viram o trailer Qual é a cor do cabelo Do irmão do Gru? Loiro Loiro, né? Quem é que a gente tem aqui Que é loiro? O Batista O Batista Eu não sei se eu tive a impressão Bom, beleza Vamos lá então Ó, Mike Quando você terminar de escrever esse livro Me fala que eu quero ler Pé, você já terminei Já terminei Tá pronto Calma aí, calma aí Ah, ok, ok Não posso ler? Não posso Deixa eu ler Calma, calma Não, calma O Paulo falou Que eu era o assassino E nesse meio tempo Que o Mike escreveu um livro Eu já tinha um livro Pronto Eita Como assim? Pera aí Vou ler o livro Pro Batista Mensagem Não fala alto Não Eu quero ler também Pera aí, Batista Eita Não vou falar alto Mas a galera leu lá Bom, eu vou ler o outro livro Cadê, 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 cadê Eu vou ler o do Mike Olá, meu nome é Mike E tem uma suspeita De quem é o assassino Ele tem um sorriso frio Se chama cafeinado Nossa Nossa Eu vou ter certeza Não era pra ler mais alto também não Não era pra ler mais alto também não Não era não Mas ninguém me informou antes Não tinha Não tinha umas instruções Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora Eu também vou embora Falou Eu vou embora E estou O Paulo morreu O quê? Vem aqui, Mike Tá onde? Vem aqui O Paulo morreu O Paulo Perto a Z pra deitar Meu Deus, o Paulo tá morto aqui O Paulo tá morto aqui Gente, tava eu O Peggy E o Batista Conversando E o cafeinado Só foi o Thaís Você não percebeu que a gente falou Que o Paulo morreu O Thaís De uma gargalhada do mal Eu não dei nada Tá louco Eu sim, eu sim Peraí, quem que é o detetive? Não, gente Era só uma brincadeirinha Ai, desculpa, desculpa Eu bati Bati Ai, ó, ó Não Peraí, peraí Quem que é o detetive? Quem que é o detetive? Mas quem que é o assassino? Primeiro Mas quem que é o assassino? É o Thaís Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Peraí, peraí Peraí Mike bati Galera, calma aí Eu quero fazer uma recapitulação Paulo morreu Beleza A gente achou que era o Thaís Só que tava eu O Mike O cafeinado e o Batista Eu sabia que eu não era o detetive Eu fiquei perguntando o que era o detetive Todo mundo ficou em silêncio Ou seja Porque não tinha o detetive ali Então o Thaís é o detetive Mas o Thaís era o detetive E ele não tinha matado a Luap Então quem matou a Luap É, então, peraí Nossa, eu vou morrer Cabo Galera, não Esse é assassino demais Eu acho que é o cafeinado Pera É o Mike Sou eu O tempo todo É, mas aí que tá, Mike E me achar, você manja? Não, aí que tá Meu objetivo aqui não é achar você não É, pra me matar Você tem que me achar, né? Eu tenho que matar as pessoas Que eu quiser Porque eu sou assassino E assim Você tem que me pegar Não, Mike Mas aí quer o Mad Blowing maior, Mike? Eu não sou o detetive Sério? Sério Caraca, então quem é o detetive, pessoal? Era eu Mas aí a arminha tá aqui Eu tô morto Eu tenho tempo de puxar a roupa Ou seja Facilitamos Para quem quiser pegar a arma E o Mike se auto-incriminou facilmente Eu me incriminei Eu me incriminei E cadê você pra pegar a arma? Eu estou em um lugar Que não se pode localizar Ah, não Aí não Vira esconde-esconde agora Não, não, não Quem disse Tem um plano Você tem que pegar a arma E matar Ué, TEC Batata Paulo Café Todo mundo morreu Só tem eu Ah, não Ai, que tá, Thayer Eu Sou o assassino mais perverso de todos Eu sei Batei todos Agora se passa a você Não, eu tenho que fazer isso É meu trabalho Eu tenho que esperar Eu não tô camperando Eu tô olhando aqui em volta Pra ver se eu consigo te achar Eu não tô achando é nada Eu tô passando mal Eu tô passando mal O que que foi isso? Pera aí O que que aconteceu? Eu tô passando mal Pera aí, gente Eu tô passando mal Ô, galera Não, pera aí Ô, eu tô passando mal Ô, o Thayer Viu pro meu corpo Eu tava deitado aqui Ele veio pro meu corpo no chip Onde pro meu Ele fez assim Mas eu tava no meu ângulo de visão Quando ele fez Você tava correndo em direção a ele Com a faca Ai, que Você sabe por que não tem Respingo de sangue no chão? Porque esse ângulo aqui Foi o ângulo que você me machucou Aí o sangue foi só na parede O cara é um físico quântico do sangue Ai, galera Vamos então pra próxima rodada Que obviamente é a última Vamos lá, então Bora Vamos lá Vamos lá, galera Terceira e última rodada Vamos apertar os botões Retirar aqui rapidão Vamos lá, então Quem é que é seu primeiro aí? Alguém tá interessado? Eu quero ser o primeiro Porque eu sou um cara Que tem o coração na mão Sabe? Aquele cara é bonzinho Então pode ser você O olho do Batista Tá diferente O seu olho tá diferente? Eu arrumei meu olho Eu pensei que ele tá com brilho Diferente dos olhos É, então Ó, ele tá piscando os olhos Descobre o piscando também Eu peguei meu papel Eu peguei meu papel Bom, ó, eu já pego o papel Bom, o Batista pegou o papel Eu quero pegar o papel também Mas você quer o meu, Peck? Vamos trocar Não, não, pode ficar com o seu E beleza Você quer pegar o meu papel? Tá bom Bom, todo mundo pegou os papéis Vamos então abrir o baú aqui Pegar os itens lá Vamos lá 3, 2, 1 Pegar os itens aí, galera Todo mundo pegou os itens E vamos se esconder, fi E vambora Vambora, 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 Peck Vambora Vambora Gente, legal que as casas do lado Não tem nada Fiquei tão triste Ué, isso não é legal Isso é triste Agora a gente vai lá embaixo Então, mas será que isso é um plano Pro grupo que eu gosto de vizinhos E construir as casas Pros vizinhos dele? Nunca saberemos Não sei, hein Nossa, fiquei na dúvida agora Ó, eu Eu queria ir pra um lugar diferente, mano Um aqui não tem lugar diferente pra ir Eu já tentei Eu já visitei todos os lugares Nessa casa Ô, gente Tem um fantasma Colocando cabeça de dragão Em tudo aqui Eu não queria falar nada, não E tem alguém que tá espalhando sangue Também aqui, né Que tem um lugar que tá cheio de sangue Sem necessidade Né? Ah não, tá Para espalhar suas camas de dragão O Té está espalhando Descobrimos quem é o fantasma Bom, eu estou aqui com medo Acabo de ver movimentos suspeitos Partido de uma pessoa Vestindo azul Só não vou dizer a tonalidade Para não entregar realmente Quem é o assassino Tem três pessoas que usam azul aqui O cafeinado O cafeinado? O cafeinado usou aonde? Não, não Confundi as palavras No coração dele Nossa Nossa, vai ser ver o seu tempo Que susto Nossa O Té está espalhando dragão aqui Para todo lado, véi Ai, meu Deus Ele está vindo até a frente Galera, estou em uma situação Complicated Ah não Ah não, você está aqui? Ah não, sai daqui Sai daqui, sai daqui Sai daqui Vamos fazer a chamada Porque até agora ninguém morreu Uhum Será? Não sei Iiii Oh, mandou um será Já para mim já é o assassino Nossa Só um mozinho de pessoa Peraí Ai que tá Eu fiquei com a inveja do Batista E fiz uma cirurgia no olho também E aí Batista Batista Seu olho está horrível Vai Ah, está vivo O que? Não sei Gente, que silêncio é esse? Está constrangedor Não, peraí Alguém morreu Alguém morreu Silêncio dos inocentes Não, não, não É, vamos ver quem põe a ordem do Tab Cafeinado Oi Tair Euzinho Paulo Morreu Morreu Batista Eu Peque Morreu também Então É o Batista É o Batista Eu e o Mike estava juntos o tempo inteiro Acabei de dar uma Batista Lá embaixo É o Cafeinado, sabe por quê? Porque eu estava observando vocês dois Não estava Eu estava na areia Eu estava na areia Cafinado, cadê você? Cadê a arma? Cadê a arma? Nossa era Mateu o Cafeinado Cadê a arma? Não, o melhor assassino Cadê a arma? Percebeu Já acabou Já acabou? Já acabou Já acabou Mas o que é isso? Assassino 2.0 Turbo O que é isso aqui? Tive que matar Sabe por quê? Porque logo Eu fui matar o Tair Mas logo atrás dele Tinha o Batista Ele olhou para mim Piscou E eu matei Cara, mas ele piscou Nossa, Mike Você soube enganar certinho Caraca, caralho Mas foi legal Isso aqui Foi bem da hora Esse assassino aqui Do meu malvado favorito Lembrando que se vocês gostaram Desse vídeo Gostaram do mapa Diga nos comentários Que daí a gente grava um esconde-esconde Aqui também Que eu acho que também dá para gravar Um esconde-esconde Desse mapa bem bacana E quem sabe no esconde-esconde A gente não utiliza aquela área secreta Lá embaixo dos Minions E olha só que da hora Então vamos deixar o baio like Se inscrever no canal De todo mundo aqui E não esqueça de comprar Seu ingresso Para o Tazer Quarty Party Que vai ter dia 22, 23, 29 e 30 De julho desse mês, né moço? Exatamente Dia 22, aí em São Luís do Maranhão Dia 23 em Brasília Dia 29, dia 30 em Porto Alegre E como também soube Aqui de peluça do PEC do Mike Então é isso, galera Até o próximo vídeo Tchau Tchau